Momento de se ver se de trás do morro já encontramos Lapinha da Serra, vamos lá, registrando a emoção, chegando ao destino, montanha! E lá está Lapinha da Serra, esperando, pode descer duas cervejas aí, Torres e uma pinga, olha lá meu irmão, que visual daqui de cima, olha a lagoa, olha o açude, caraca! Olha que coisa linda, hein? Agora o moral valeu sim! Não vai? Ó, vamos chegar aqui do alto, para ver, ó, chegamos, aí está Lapinha da Serra, logo estarei em um daqueles botecos, enchendo o meu rabinho, vamos lá! Olá, nossos amigos, Missão Cacará! Hoje eu queria mostrar para vocês um destino bucólico, onde eu passei ali um dia para o outro, né? Um dia, mais uma tarde, para mostrar as belezas, as cachoeiras, um lugar impressionante, que vale a pena qualquer um que estiver aqui na área central de Minas, perto da Belo Horizonte, e quiser conhecer a Serra do Cipó. Lapinha da Serra é um dos destinos mais interessantes, destino muito legal, tem de tudo, tem para quem gosta de passear, ver o pessoal caipira, numa cidadezinha, um povoadozinho, muito pequeno, ainda preserva muita coisa daquelas, daquela vida interiorana, né? Com algumas tradições que eles tentam manter lá ainda, para quem gosta de cachoeira, cachoeira demais, nadé até, para quem gosta de trilha, muitas trilhas você pode escolher, andar a cavalo, pegar um caiaque, uma canoa para fazer o passeio em duas lagoas que eles têm, é um lugar fantástico, vou mostrar algumas imagens e fica aí a recomendação para quem está procurando um bom passeio, e esse eu garanto! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! E aí pessoal, nada desperdiçado aqui, tudo e depois vira alguma coisa, a lenha, o que precisou ser rodado, rebolvido, está tudo aqui, vai ser usada no fogão a lenha. Tchau, 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 tchau! Então, a gente vem com bastante frequência pra lá, Felipe. Qual que é o charme que vocês acham? O que tem aqui que toca cada um de vocês? Eu acho que é a cultura, as pessoas, a simplicidade do lugar. E manter essa simplicidade, ela é mantida mesmo com a cidade crescendo, mesmo com o vilarejo crescendo, ela ainda mantém as raízes. E aí, essas festas, elas demonstram isso. E também a paisagem. Bonita, verdade. E que atividades vocês gostam de fazer aqui? Eu gosto de ir pra cachoeira, ir pra nadar no boqueirão. E as meninas adoram ir na prainha. E aí, vocês gostam de ir pra nadar no boqueirão. E aí, vocês gostam de ir pra nadar no boqueirão. E aí, vocês gostam de ir pra nadar no boqueirão. E aí, vocês gostam de ir pra nadar no boqueirão. Obrigado.